Olá, voltamos a falar direto daqui do Rio Centro, no Rio de Janeiro, na cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Vamos então ao vivo conversar com o repórter Ricardo Carandina para saber como estão as atividades neste domingo. Carandina? Bem, Renata, como a gente acompanhou pela transmissão ao vivo pela NBR, acabou agora há pouco o segundo painel que teve o tema Economia do Desenvolvimento Sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo. As três propostas mais votadas durante as discussões e que vão ser apresentadas aos líderes mundiais presentes aqui à Conferência Rio Mais 20, foram a inclusão de danos ambientais no produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país. Então, essa soma deveria considerar também os danos ambientais causados por essa produção. A segunda proposta é uma visão holística do desenvolvimento sustentável, o que significa considerar essa forma de desenvolvimento em todos os seus aspectos. E, por fim, a promoção de compras governamentais orientadas pelo critério da sustentabilidade. Isso porque, durante os debates, um dos debatedores afirmou que essas compras governamentais, as compras que são feitas pelos governos, representam, no caso da União Europeia, 16% do PIB e 20% do PIB aqui no caso da América Latina. Elas deveriam, então, ser orientadas pelo critério da sustentabilidade. Além disso, durante os diálogos, durante os debates, se reafirmou, se falou sobre a necessidade de mudar o padrão de consumo. Isso porque, com o crescimento da classe média, um fenômeno que se observa bastante aqui no Brasil, deve aumentar também e muito o padrão de consumo e o consumo exagerado acaba gerando, segundo os debatedores, muitos danos ambientais. Além disso, se falou sobre a necessidade de medir esses danos ambientais para saber exatamente quanto de recursos naturais está sendo utilizado pelo planeta e não se consegue renovar. Bem, daqui a pouco deve começar o segundo debate que tem o tema de florestas e ele vai ter os debatedores desse segundo debate são do Panamá, do Brasil, três debatedores aqui do Brasil, Equador, Alemanha, França, Reino Unido, Suécia e também da China. Bem, esses diálogos para o desenvolvimento sustentável, eles ocorrem paralelamente, eles são um momento de discussão da sociedade civil, não há participação de governo nesses diálogos e eles ocorrem paralelamente à discussão do documento final da Rio+, um documento que está sendo negociado aí sim com a participação de representantes de governo e quem tem mais informações sobre isso é o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ricardo. Tradicionalmente, as Nações Unidas, entre o fim da manhã e o começo da tarde, concedem uma entrevista coletiva aqui no Rio Centro para atualizar os jornalistas em relação ao andamento das negociações sobre o documento da Rio+, hoje, esta entrevista coletiva começou por volta do meio-dia. Nesta entrevista coletiva, as Nações Unidas deram mais detalhes sobre o andamento das negociações que estão sendo conduzidas pelo Brasil. Realmente foram criados quatro grupos que estão discutindo quatro temas, como nós já dissemos aqui. Objetivos de desenvolvimento sustentável, oceanos, governança e meios de implementação. Esses quatro grupos estão sendo coordenados ou por ministros ou por embaixadores do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. As reuniões começam às 10 da manhã e vão até às 10 da noite, com intervalo para almoço e no fim da tarde. Vai ser assim hoje e vai ser assim amanhã aqui no Rio Centro. Nesta entrevista coletiva, as Nações Unidas também confirmaram que no texto de 56 páginas que foi distribuído ontem pelo governo brasileiro aos delegados dos 193 países que estão aqui no Rio de Janeiro, não existe menção em relação à criação de uma agência que venha a substituir o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Este programa, pelo texto distribuído pelo governo brasileiro, vai ser fortalecido. Outra questão que tem destaque neste texto distribuído pelo governo brasileiro é em relação à regularização do uso da biodiversidade marinha em alto mar. Até porque, até hoje, esta regularização não existe. Nesta coletiva, a ONU também confirmou que os delegados estão confiantes de que as diferenças vão ser resolvidas até amanhã à noite, segunda-feira, dia 18. Renata? Obrigada, Paulo. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento direto daqui do Rio Centro, na cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto